Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Hoje vamos resolver outro exercício de eletroquímica voltado para a aplicação da equação de NERST. Então, dando início ao nosso exercício de hoje, vamos ver aqui o enunciado que diz o seguinte. Calcule o potencial requerido para iniciar a deposição de cobre a partir de uma solução que é 0,010 mol por litro em sulfato de cobre e que contém ácido sulfúrico suficiente para produzir um pH 4. A deposição de cobre ocorre necessariamente no cátodo, dado que existe uma espécie facilmente oxidável que é a água no sistema. O oxigênio será liberado no ânodo. As suas semirreações, os seus potenciais, estão dispostos a seguir. Então, nós temos aqui as duas semirreações envolvidas, né? Ambas escritas como semirreações de redução. E o objetivo do exercício é que a gente determine o potencial do sistema, né? Cujo objetivo é realizar a deposição do cobre no cátodo. Então, se o cobre vai ser depositado no cátodo, significa que o cobre vai ser reduzido. Então, nós temos aqui a concentração de cobre e também o pH do sistema. Nesse tipo de exercício, para que a gente possa determinar o potencial, nós vamos ter que utilizar a equação de NERST. Por que eu não posso determinar o potencial de maneira direta a partir do potencial padrão? Porque o potencial padrão, ele é válido apenas nas condições padrões, né? Nessas condições, que não é o caso que nós temos aqui. A gente já pode ver isso pela própria concentração. A concentração de cobre é 0,010 e o pH do sistema é 4. Ou seja, nas condições padrão, uma das características é que as concentrações sejam iguais a 1 mol por litro. Então, nós não podemos calcular a partir do potencial padrão. Então, temos que utilizar a equação de NERST, ok? Então, para a gente resolver esse exercício, a primeira coisa é a gente determinar a equação global. Então, o exercício, ele diz que o cobre reduziu. Então, aqui nós temos a semirreação de redução, ok? Do cobre. Se o cobre reduziu, consequentemente, a água, conforme está dito no exercício, sofreu oxidação. Então, nós temos a reação contrária em relação à reação que estava predita no slide aqui anterior, ok? Então, nós temos essa reação inversa, que é a reação de oxidação, e consequentemente o potencial vai ter sinal invertido, portanto, menos 1,229 volts, ok? A água oxida e fornece 4 elétrons, porém, cada cobre que reduz precisa de 2 elétrons, portanto, eu preciso de 2 átomos de cobre. Então, a semirreação do cobre vai ser multiplicada por 2, para que nós possamos igualar a quantidade de elétrons. Uma vez que isso foi feito, os elétrons se anulam e nós temos a reação global. Então, 2 cobres, né? 2 cobres 2, mais 2 moléculas de água, que vai produzir 2 mols de cobre metálico, mais oxigênio gasoso e íons H+. E o potencial padrão do sistema é igual a menos 0,892 volts. Então, se nós estivéssemos trabalhando dentro das condições padrão, esse seria o potencial do sistema. Mas nós não estamos trabalhando dentro das condições padrão, então, temos que utilizar a equação de NERC, ok? Para utilizar a concentração de NERC, nós precisamos das concentrações das espécies envolvidas, né? O exercício nos deu a concentração de cobre, porém, temos que determinar a concentração do íon H+. Então, se o pH é 4, isso significa, né? O pH é igual a menos o log da concentração de H+, substituindo aqui o pH por 4, nós vamos ter uma concentração de H+, de 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro, ok? Então, essa é a nossa reação global, ok? E nós vamos aplicar, na realidade, a equação de NERC para essa equação, né? Então, a diferença de potencial vai ser igual ao potencial padrão, que nesse caso é menos 0,892, já está substituído aqui, menos 0,0592, dividido por N, que N representa o número de mols de elétrons envolvidos. Então, se vocês observarem aqui, a quantidade de mols de elétrons envolvidos no processo é 4, ok? Então, no lugar de N, nós temos 4, vezes o log, né? Então, o log aqui, na realidade, é o log do coeficiente reacional, ou seja, a concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes, né? O cobre sólido não entra como concentração, o oxigênio é gasoso, então, ele entra como valor de pressão. Então, a pressão de O2, vezes a concentração de H+, elevado a 4, dividido pela concentração de cobre elevado a 2. Então, nós substituímos isso, nós estamos aqui, né? Considerando a pressão do oxigênio sendo igual a 1, ok? Então, isso vezes a concentração de H+, que é 1 vezes 10⁻⁴, elevado a 4, vezes a concentração de cobre, que é 0,01, né? Essa concentração foi dada, denunciado, e a concentração de H+, nós calculamos em função do pH, ok? Então, substituindo todos esses valores na equação de NERST, nós vamos ter uma diferença de potencial de menos 714 volts, ok? O que isso significa? Se esse potencial é negativo, significa que o processo não é espontâneo, né? Esse processo não vai ocorrer naturalmente, espontaneamente. Então, para que a deposição ocorra, é preciso fornecer um potencial mais negativo do que esse valor aqui, que é menos 0,714 volts, ok? Então, esse processo não vai ocorrer espontaneamente, ou seja, é necessário fornecer corrente elétrica para o sistema para que o processo ocorra, ok? Pessoal, gostaria de fazer um convite, né? No dia 27 de outubro de 2018, às 16 horas, nós teremos uma live, uma aula ao vivo aqui no nosso canal, sobre eletroquímica. Então, se você quer ser the best nesse assunto, se você quer entender um pouquinho mais de eletroquímica, participe da nossa aula no dia 27 do 10, às 16 horas, ok? Caso de dúvidas, deixem as suas dúvidas aqui sobre exercício na forma de comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha, isso é muito importante para nós, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que você possa receber as notificações. Aqui eu deixo uma sugestão de estudo, que é o livro Princípios de Química do Átiques. Tem um capítulo muito bom a respeito de eletroquímica. Espero realmente que você tenha gostado desse exercício e até a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.